Fala meus amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vim trazer aqui pra vocês aqui, ó, mostrar que na verdade é um problema, que tem muita gente que passa por esse problema mas tem gente que tem pouco conhecimento sobre gatilho, tá? Inclusive teve ontem um inscrito que um inscrito que perguntou pra mim sobre o rifle dele, e falou que o rifle dele não tá engatilhando aqui, ó, dois ferrulhos, ó tem outro rifle meu aqui, ó, tá completo tem um ferrulho que eu tenho de reserva, então faz um ponto eu vou mostrar mais ou menos pra vocês, gente, como que é o esquema aqui, ó lembrando que pra entrar, o ferrulho tem que apertar o gatilho pra sair, ele sai sem apertar, tanto que tanto é que acontece quando ele entra sem sem apertar com o pessoal perde muito o ferrulho vou colocar aqui, miserável torceu aqui dentro, olha que merda eita peste não dá nada não a mão só é complicado deixa eu pegar outro ferrulho aqui um não quer ir, o outro vai misera ih, gente, desculpa a filmagem fica meia ruim, gente que a gente filmar com a mão só a hora que você vira, coloca o ferrulho dele dá uma virada vocês vêm aqui e dão uma torcida, ó aí fica beleza, ó ó lá tá armado, ó apertou o gatilho, desarmou puxou um pouquinho pra trás ó lá, tá armado, ó o gatilho duro, gente, ó vocês podem relar o dedo aqui, ó que fica duro o gatilho aí eu vou falar pra vocês o que que acontece, gente o que que acontece esse retém ali, ó ó lá o gatilho, ó ó ó lá, ó essa unha, ó que no caso ela vai aqui, ó aqui debaixo, ó lembrando que tá sem agulha, tá? eu fiz dispara-seca aqui mas tá sem agulha o o ferrulho pra fazer demonstração vou mostrar pra vocês ó lá pegar uma chave aqui pra mostrar pra ficar mais fácil pra vocês às vezes, gente o rifle de vocês não gatilha por causa disso aqui, ó que tem gente que faz o seguinte lima essa parte aqui, ó dá uma limadinha dá um zoom aqui, ó ó lá dá uma limadinha pra aliviar o gatilho ou às vezes, gente pelo passar do tempo ele vai gastando onde que ele não pega aquela parte lá não pega mais aqui, ó onde que acontece que o rifle de vocês não gatilha, entendeu? ou tem gente que acha que o o gatilho tá muito duro aí o que o pessoal faz pega e lima aqui, ó lima essa parte aqui, ó daí é onde que o rifle não começa a engatilhar ou engatilha ou se vocês mal rela o dedo já dispara mas é mais ou menos isso aí, gente entendeu? vou desmonter o rifle aqui pra fazer esse demonstrativo pra vocês colocar aqui o ferrou ele aqui, ó o Itajubá, gente ele tem esse problema que pra você colocar o ferrolho você tem que apertar o gatilho pro ferrolho entrar mas pro ferrolho sair, ó ó facilidade você tá andando no mato o rifle na bandolera nas costas o rifle um roxo com cipó alguma coisa vai fazer isso aqui, ó ó ó a facilidade pra perder o ferrolho no mato, ó por isso tem muita gente que perde o ferrolho e ficava me perguntando como que o pessoal perde aí esse outro rifle meu aqui, ó eu fiz essa trava aqui, ó pra não perder o ferrolho ó se ele correr, ó ele não vai cair, ó fica feio fica feio, gente só que é melhor que perder o ferrolho que o ferrolho desse aí não acha e você vai comprar um ferrolho desse original na casa de uns mil e quinhent reais eu ainda tenho sorte porque tem três ferrolhos mas isso aí, gente deixa seu like se inscreve no canal tamo na Zé de novo